Pessoal, tem algo realmente muito estranho acontecendo em relação a essa movimentação do Bitcoin recente. Vamos entender exatamente. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro. Inscreva-se aí se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações. E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo, que é configurado dentro da Binance. Então bora lá. Bem, meus amigos, dados do btc.com estimam que a rede continuará a se fortalecer, atingindo outra alta histórica nos próximos 12 dias, com a dificuldade da rede de 26,7 trilhões. Então a rede do Bitcoin registrou, para vocês terem uma ideia, um novo recorde na dificuldade de mineração. E como que essa dificuldade aumenta? Simples, conforme tem mais gente fazendo mineração, maior a dificuldade aumenta. Se porventura as pessoas param de minerar Bitcoin, por consequência a dificuldade diminui e a possibilidade de lucro com mineração, por consequência, aumenta. E algo que acontece normalmente é, o preço do Bitcoin despencou, por consequência, menos pessoas decidem minerar Bitcoin, consequentemente a dificuldade cai. Só que nesse momento, algo muito estranho começa a acontecer. O Bitcoin começa a despencar, só que os mineradores decidem minerar ainda mais. Bem, e diga-se de passagem, a linha de lucro ou prejuízo em relação aos mineradores, infelizmente, às vezes acaba sendo bem tênue. E tem muita gente que de fato acaba minerando no prejuízo, pois acredita na alta do ativo. E convenhamos, o mercado cripto é um mercado de alta efetivamente. Se você pega as estatísticas de 2009 pra cá, a gente tem correções gigantescas, porém, ao mesmo tempo, temos aí uma alta no contexto geral. Então, quando a gente pega o período entre maio e junho de 2021, por exemplo, a gente viu uma queda na quantidade de pessoas que estão minerando, e isso aconteceu durante uma alta, mas não foi por nada além do motivo de que a China começou a implementar diversas proibições mais duras. E ela sempre, na verdade, quis proibir o Bitcoin, mas até então não era uma proibição assim tão ferrenha, com polícia indo atrás dos mineradores. E quando isso começou a acontecer, quando eles começaram a prender as pessoas, aí sim que a galera começou a sair lá da China. Mas ainda tem mineração rolando lá. Só que o que aconteceu? Os mineradores precisavam aí de um tempo pra se realocar, pra ir pra algum lugar, movimentar as máquinas, ou iniciar o processo em uma outra localidade. Bem, o que estamos vendo agora é que, apesar da pressão federal por políticas monetárias mais rígidas em torno das criptomoedas, muitos investidores institucionais, os mineradores e as baleias financeiras estão aproveitando e se deleitando nesse momento de queda pra justamente adquirir, acumular mais Bitcoin e criptomoedas. Enquanto isso, meu amigo, as sardinhas continuam sendo sardinhas, continuam vendendo aí. Bem, então, muito obrigado por terem assistido e até mais. E aí Obrigado.